Aaaaaaaaaaaaaaaa! Olha aí galera ligada no canal sobre skate! Estamos com o Sobre Skate Visita em São Paulo Junto com o canal JB Frames que veio o canal sobre skate para fazer as imagens A gente ta aqui no pico clássico de São Paulo, Avenida Paulista Vamos começar o rolê por aqui, vamos em outros rolês, Praça Roosevelt com certeza Vamos aí, precisam acompanhar a partir de agora Vamos lá. Agora vamos partir pro... Como é que é o nome, eu acho? Masque. Isso aí. Uh! Temos um rolezinho aqui no Masque. Mando ao fim só pra brincar. Vou batir o braço no frente agora. Então galera, rolei aqui na Paulista. A gente passou rápido pelos picos. É cinco pra uma da manhã já. A gente vai descansar. Porque amanhã tem mais role pro São Paulo. Então, a gente continua aí. Vamos aí. Fala aí galera ligado no canal Sobre Skate. Sobre Skate Visita aqui em São Paulo. Agora a gente tá correndo aqui na Praça Roosevelt. 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 Pico perfeito pra andar. Solo, borda, escada de tudo quanto é tamanho. A gente marcou com a Mônica Torres pra fazer umas imagens com ela. E a gente vai ver se a gente tinha encontrado ali. A galera já chegou antes. A gente tá chegando agora que a gente tá fazendo um outro corre. Vamos aí. Vamos dar umas manobrinhas. Esquentar o corpo pra depois fazer umas imagens. Mostrar a praça pra vocês um pouco. E galera de São Paulo com certeza conhece. Mas galera que não é daqui. Se vier a São Paulo vale a pena vir no pico. Vamos aí. Como é que tá? Tranquilo? Aí ó. Mônica Torres. Vamos fazer umas imagens dele com ela agora. Mônica Torres. Apresenta. Mônica Torres. Apresenta. É só seu guia turístico de hoje. Guia turística. Vamos lá. Vamos aí. Muitas pessoas já arrebentou aqui. Por cima do plano. Vamos pular? Vamos pular? Não. Hoje não. Nem nunca. Tá sol. Acho que é porque hoje não tá sol. Eu sou tipo borboleta. Tá sol? Não. Não tem energia. Ele deu sinistra só. Sai de base. Não tem coisa legal. Olha os caras fazendo tight tight. É isso. É isso. Quase. 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 Quase não deixou. Aqui a famosa borda do Land Bag Flip Out no Strike and Destroy do Luan. Aqui a gente já marretou também as bordas. E aí já tá começando a ficar bem zoado assim as bordas. Então a gente já tá com a cabeça. Tacando vela em borda nova pra poder estar andando. Aqui a gente tem esse corredorzinho aqui. Que logo menos vai virar pico. Que já tá começando a quebrar muito as bordas. Principalmente de lá de baixo. Caramba. Então aqui é onde fica a guarida da polícia. É... É um lugar onde a galera normalmente senta. Esses bancos aqui ainda não tão podendo andar. Mas aos poucos eles tão liberando a gente pra andar. Fazer uma foto. Acho que... Primeiro eles vão soltar um. Depois eles vão soltar outro. Aos pouquinho eles vão soltando todos né. Banco e pico pra gente andar. Agora tá mais liberada a praça. Por causa dos moradores. Então aqui normalmente a galera é onde faz mais linha. Começa por essa borda aqui. Aí... Ou dá uma no solo. Tem essa borda aqui que a galera tá usando mais perto. Porque ela tá muito louca de andar. Tá bem velada. Tá comendo bastante. Tem bastante segurança que você vê aqui atrás ó. Tanto lá embaixo quanto na guarida. Bem seguro de andar. Principalmente a noite. Aqui a gente tem uma sequência de escadas que vai aumentando. Começa com uma de três. De quatro. Cinco. A gente vai andar até oito degraus. Sete. Vou ficar aqui. Não rolou. Tem uma galera se pegando aqui. É um lugar bem bom. Você buscou o lobby ali? Nossa, me lacrei ali, ó. Eu queria mesmo, né? Aqui tem uma Double 7, inaugurou essa parte nova da Rusev há pouco tempo. Tem essa grade aqui, mas ela nem trava roda nem nada. Teve uns que já se jogou. Acho que um amigo aí quebrou um suíte em Rio. Quase voltou, voltou o suíte em Olhos. Vamos lá pra baixo. Mandar o suíte pra ficar de frente pra câmera. Mandar o suíte pra ficar de frente pra câmera. Mandar o suíte. Mandar o suíte. Só cair. Ah, ele não mandou o mando, né? Sai daí! Não vou jogar game. Ela quer jogar um game comigo, mas não vou jogar não. Senão vou perder pra ela. Aí, foi. Já pulou isso? Eu? Ainda não. Mas vai. Pulo, ó. Esse coimão aqui, ó. Quando ele estava inteiro, o Rabelo desceu de 50 de back. Sério? Deu 50 de back. Fez na linha ainda. Deu 50 de back. Fez o resto da linha, mas eu não vou contar, né? Porque eu acho que ele não sei no vídeo. Mas ele desceu esse coimão de 50 de back, tipo, um milhão de vezes. Bom, aqui é a parte principal da galerão. Onde já sempre aparece vídeo. Já veio um monte de coisa. Tem borda um pouco mais alta, borda um pouco menor. Tem o corrimão aqui, novo. Que a galera já fez test-trick. Colocaram, ele não treme. Antes tinha o corrimão que tremia de dois caminhos. Agora tá bem firme. A galera desce aí. Tem a escada de... Sete degraes? Oito. Nove? Nove. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove. Bom, vamos fazer umas imagens, umas manobrinhas lá. Fazer umas linhas. Fazer alguma coisa junto. Vamos lá? Então. Galera, agora a gente vai fazer um Tamo Junto. Se você não viu esse Tamo Junto ainda, clica nesse link aqui. 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 Nesse link aqui tá o vídeo, Tamo Junto. Tamo Junto com Mônica Torres. Bom. Isso aí. Essa é a Praça Roosevelt. Praça Roosevelt. Vamos continuar o nosso sobresquente visita aqui em São Paulo. Vamos aí. Tuf!